Salve, nerds, galera! No vídeo de hoje, Berserk Mangá capítulo 21, intitulado Sacrifício. Vamos ver mais banho de sangue, né? E agora o Guts tá sozinho contra uma tropa considerável, né? Vamos ver aí o que ele pode fazer a respeito. Não para de vir, gente. Isso aqui é verdade. Parece que é infinito o exército inimigo, né? E era só a galera que tava só fazendo reconhecimento. Nem era o inimigo inteiro, tá ligado? Bizarro. Bom, antes de começar esse vídeo aqui, eu queria falar rapidinho com vocês que recentemente, bem recentemente mesmo, eu fechei uma parceria com a ROX, uma afiliação, na verdade. E eu tenho um código que vou deixar na descrição aí, tá? Onde vocês, usando esse código, quando comprarem um produto no site lá da ROX Energy, que é uma empresa de energéticos em pó, vocês conseguem ali ter um desconto de 10% e eu recebo 10% do valor. Então, é um jeito aí legal de vocês ajudarem o canal e também comprarem aí um produto de qualidade bem gostoso, tá? Então, quem quiser, quem puder, muito obrigado aí por ajudar, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá, do mangá por questão de direito autoral. Então, abre aí o mangá numa página paralela, vem acompanhando comigo. Sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então, né, com um cidadão já tentando atacar o Guts, né? Já tem um brutamonte aqui tentando ir pra cima dele. O Guts tá com aquele virote, né, na mão, atravessado. Tá quebrado, inclusive, a madeirinha ali, né? E ele não quer nem saber, irmão. O cara passou com uma mão só. Nossa! Ele passou com uma mão só, a espada na cara do sujeito. Que que é isso, mano? Nossa, mas arrancou o cara. Isso aqui é aquele joguinho que saiu, o Dead Island, que saiu agora? É tipo isso, né? Só com vivos. Caraca, maluco! Ele atravessou o cara com o Elmo e tudo. Com uma mão. Caraca! Não é uma mão fruta, né? É uma mão só. Caraca, doideira. Violento. Beleza. Aí tem aqui o... Acho que é o Adon, né? É o Adon? Acho que é o Adon o nome dele, né? Louco! Ele é só um. Mas já matou mais de cem? Não pode ser! O cara tá louco, né? O cara tá regando aqui. E aí o Guts todo ferrado, todo escangalhado aqui, né? Dá um sorriso. O quê? Ainda sobrou tudo isso? Quando eu terminar de decapitar todos vocês, já vai ter amanhecido. Muito bom. Ele ri na cara do perigo, literalmente, mano. E é muita gente, tá ligado? Não para de aparecer gente na frente do Guts. É insano. Beleza. Aí o Adon, então, continua, né? Não tenha medo dele! Ele mal consegue ficar de pé! Ataquem! Aí vai a galera de novo cercando aí o Guts, né? Alguns lanceiros ali. Tem um cara com escudo, espada... Beleza. O Guts esquiva ali das lanças. A espadada pega de raspão no braço. Uma outra lança parece que vai acertar ele, mas... Ui! Pega de raspão na perna, ele esquiva. Boa! E o Guts, então, vai se defendendo ali enquanto vai comentando, né? Em pensamento, né? O que estou fazendo em um lugar como esse? Ascando minha vida pela casca? Não, provavelmente não. Agora, não tenho tempo para pensar nisso. Tudo que eu posso fazer é pensar em como devo usar minha espada. Como devo matar. É... Isso é tudo. Nossa, cara. Ele está realmente pensando nisso. Ele está massacrando aqui uma galera. Bloqueou um ataque aqui. Com o braço, né? Usando ali o metal ali da armadura dele. Maneiro. E já enfiou ele uma espadada na cara do sujeito ali. Caraca. Todos os pensamentos irão sumir. E... Apenas restará o ritmo da batida do meu coração. Ó, o famoso modo do modo Berserk, né? Realmente. Caramba. Beleza. Tem um sujeito aqui crivado de virotes aqui. Opa, fomos para a casca então. Assim que a casca recebeu a ajuda do Judeal, né? E é o cara que tomou um galho no olho, né? Que ele está ali chorando, né? Ele só tem um olho para chorar, coitado, né? O outro sai... Chora sangue, né? Do outro olho ali. Minhas sinceras desculpas por te fazer esperar tanto, né? O Judeal aí fazendo a entrada de super-heróis, né? Só faltou ficar de joelho no chão. Nós gastamos muito tempo para convencer os generais, né? E aí a casca cai nos braços dele, né? Opa, pera aí. E aí ela se apoia nele ali, depressa. Aquele cara, o Guts está, por favor, depressa. E aí o Judeal, tipo, não entende nada, né? Chegou agora. Guts, o que aconteceu? Aí a casca se levanta e fala, por aqui. Ei, calma aí. Alguém ajuda ela a andar? E aí a casca fala, não precisa. Para que eu escapasse, o Guts ficou lá e lutou sozinho. Temos que nos apressar. Ok, então, né? O Judeal faz aquela cara, tipo, ok. Vambora, então, né? Ok, vamos. E a casca, enquanto está correndo, né? Está falando aqui consigo mesmo. Tenho que chegar a tempo. Tenho que chegar a tempo, né? Não pode tardar, né? E aí, então, eles vão lá e se aproximam do local. É aqui. Eita! Uma cena espantadora aí, na frente da casca e dos demais. Um mar de cadáveres. Meu amigo. Morreu gente em escala quilométrica aqui, velho. Nossa. É só seguir a trilha, vamos dizer assim, de cadáveres ali, que você deve achar o Guts. Meu amigo, tem gente um em cima do outro. Gente em cima de árvore. Meu Deus, o que aconteceu aqui, velho? Que bizarro. E aí, o pessoal aqui, tipo, incrível. O Judeal aqui falando, né? Inacreditável. Quase 100 homens. Ele matou todos. Oh, 100 homens? A gente não viu isso aí nos capítulos negativos? É um título, se eu não me engano, que o Guts tem, não é? Não sei o que é lá de 100 homens. Acho que ele derrota 100 homens, sei lá, né? Caraca, velho. Legal. Opa, e a casca achou o Guts. O Guts está tirando um cochilo na árvore, né? Beleza. E aí, ela corre atrás dele ali, desesperada. Oh, oh. Dá uma chacoalhada ali. Guts e tal, gritando por ele. E aí, o Judeal já... Pô, provavelmente ele está morto, né? E aí, a casca dá um berrão. Errei! E aí, o Guts. Oh, não faz barulho. Não me balança, cara. Dói quando você balança. Foi o que ele disse. Olha aí. Legal. E ela ficou feliz. Também, é. Foi assim que ela se expressou. Beleza. É... Doideira. Então, todo mundo ficou feliz, né? Tem os soldados ali atrás, tipo... Oi? A cara da galera ali, dos Minions, tá ligado? Do Grift. Caraca, velho. Como assim o cara está vivo, tá ligado? Depois disso aqui... Doideira, hein? Caraca. E aí, então... Eles colocam ele ali numa maca improvisada, né? Tem um nome esse negócio, né? Maca, exatamente. É... E vão levando ali o Guts, então, né? Pra... Pra... Pras tendas ali, né? Do bando do Falcão. Saiam do caminho? É uma emergência. Aí tem aqui o Rickert, o Pippin e o Corcos, né? O Rickert comenta aqui. Eles estão voltando. E o Corcos, ele ainda não morreu? Esse cara é duro de matar. Porra, mal sabe ele, mano. Ele não tem noção da extensão dessas palavras. Meu amigo. Doideira. Ah... E aí, o Guts aqui. Tudo bem. Deixa eu andar sozinho, cara. E aí, a Casca. Não se mexa. As feridas podem... Tá... Tá... Tá me deixando com vergonha, Casca. Calma aí. Caraca, mano. Ela tá tentando cuidar dele, mas ele fica bolado. Não, cara. Não. Deixa eu levantar. Deixa eu ir embora. É muito doido. É muito doido. E a galera tá, tipo... Todo mundo foi ver, né? A situação ali do Guts. E, tipo... Os fofoqueiros, né? E a galera tá... Tipo, os boatos devem estar correndo já, né? A gente sabe como é que é a fofoca. Irmão, não importa. Pode ser na época medieval. Pode ser no futuro. Pode ser na Idade da Pedra. O fofoca se espalha rápido, né? Doideira. E aí tem aqui o pessoal cuidando aqui do Guts, né? Ah, droga. Isso dói. Ei, eu não sou um pano de chão. Cuidado aí, pô. Põe a mão na... Ele pôs a mão na... Põe o dedo na boca do médico. Ô, para, mano. Esse machucado aí... Mesmo machucado assim, você ainda causa problemas, pô. Calma aí. Sai daqui, cara. O cara importunando o médico, né? Não dá pra acreditar. Uma pessoa normal já teria morrido, né? E aí o Judeal pergunta. Como ele está? E aí o doutor aqui fala, né? Ele é forte. Não vai morrer facilmente. Mas ele tem que pegar leve. Essa foi a última luta dele nessa campanha. Olha aí, ó. E aí o Guts, tipo, dá uma debochada. Tá doido? Nem que eu tenha que ir me arrastando. Eu vou lutar na próxima batalha. E aí o médico. Você tá louco? Se você fizer isso, eu não garanto que vai viver. E aí o Guts dá um... Aquele sorrido safado dele, né? Aquele finge que tá abafando, né? Não garante que eu vá viver? Eu nunca vi uma guerra como essa. Garante que eu vá viver. Tá boladão. E aí o médico. Eu não ligo. Não me responsabilizarei pela sua morte. Faça o que quiser, né? O Guts ficou chateado. Virou a cara pro outro lado, né? Ele sabe que ele tá errado. Ele sabe que deveria ficar em repouso, né? Mas, enfim. É o Guts, né? Fazer o quê? A casca aqui fica... Cabisbaixa, né? O Judeal percebe. Ele é muito observador, né, cara? Eu tenho visto essa parada do Judeal. Ele tem uns momentos que ele para e fica só observando o que tá acontecendo, né? Bem, inclusive ele fala aqui, né? Bem, ao menos vocês voltaram vivos, né? E aí o Guts em pensamento. Você chama isso de vivos? Caraca, né? E aí o Judeal. E o Grift, né? Ele pergunta aqui pra galera. Aí o Pippin comenta. O Grift foi a um encontro com o exército principal essa manhã. Hum, isso pode dar problema, hein? Eita. Ele só volta amanhã. Tá. O Guts percebeu e ele olha pra casca, né? Acho. E a casca, ela ainda tá de cabeça baixa, mas ela parece mais reticente, né? Dessa vez. Tá bom. Aí o Grift, então, comenta aqui. Foi dureza, mas esses dois finalmente voltaram vivos, né? E a casca vai embora, de repente, cabisbaixa. Aí o Judeal aqui pergunta. Casca, você não vai cuidar das suas feridas? E aí a casca, não. Eu não me feri. Rapaz. De fato, ela não sofreu nada muito grave, né? Nesse meio tempo aí. O que é bem insano. Se você levar em conta os eventos, né? Foi bem insano que ela passou e não sofreu nenhum arranhão. Mesmo lembrando, teve gente daivando ela e mesmo assim ela derrotou os caras. Sem sofrer um arranhão grave. Nada grave. Doideira. Tá. Aí é de noite, né? A galera aqui tá... Tá festejando, comendo, brigando. Fazendo de sempre, né? Beleza. Aí tem os caras aqui, então, em volta da casca, né? Os Minions. Estávamos preocupados com vocês. Estou feliz que você tenha voltado, né? Outro comenta aqui. Aí ela comenta. Desculpem por preocupá-los, né? E aí um outro cara que comenta. Graças ao Guts. Líder de assalto. Aí um outro maluco aqui comenta. Grift deveria ter ficado com a gente. Ele é insensível, né? Ele foi embora, né? Ele saiu pra reunião. E aí alguém aqui... Ô, ô, calma aí, né? E aí a casca lembra do Guts, né? Falando pra ela. Volte. Volte para o dono da sua espada. Volte para o Grift, né? Beleza. E aí o Judeal aparece. Casca. Você pode vir aqui um minutinho? E aí, então... O... A casca vai com ele, né? Ali pra uma parte isolada. O que foi? E aí o Judeal. Quero te contar uma coisa. Quando o Grift nos mandou procurar por vocês, os outros generais discordaram dele. Ou seja, deu briga, né? Mas o Grift permaneceu firme. Isso pode ter a ver com a reunião que ele tá tendo agora. Aqueles dois são muito importantes para os Falcões. Não podemos perdê-los, né? Diz o Grift. Interessante, interessante. E aí a casca... O Grift disse isso, né? Então, tipo... Reconheceu não só o Guts, né? Geralmente ele fala muito só do Guts, né? Sim, é inacreditável que ele tenha dito isso. Pra ser franco, eu invejo vocês. E a casca tá meio trêmula. Ela chora. É aquela lágrima da casca. Muito legal. Ah, legal. E aí o Judeal percebe, né? Que ela fica feliz ali. Acho que ela só cria uma aprovação do líder, vamos dizer assim, vai. Um reconhecimento, pelo menos. E ela teve, indiretamente, por parte do Judeal. Mas teve, né? Beleza. Isso aqui dá pro herói. Dá pro Guts, né? No caso. Tá. Ela jogou uma bolsinha, né? O Judeal ali pra ela. Pó? Remédio? Bom, espero que seja remédio, porque pó é sacanagem, né? Pó é muitas coisas, né? E o Judeal. Opa, interessante essa cena aqui, hein? Eu trabalhava em um circo e tinha um elfo lá. Olha! Ele era muito gentil. Ele me deu isso quando eu estava machucado. É pó élfico. Olha! É o item pra recuperar. Interessante. Restaurar HP. Que legal. Que legal. E pergunta. Esse elfo era o Pucky? Eis o questionamento, né? Questionamento válido. A gente não conhece muito os elfos aqui, né? Nesse momento da história. E aí, a casca. Elfo? Sério? E o Judeal? Sim, hoje em dia ninguém acredita nisso. Mas eles existem. Acredite ou não, esse pó funciona como feitiço. Isso salvou minha vida muitas vezes. Só sobrou esse pouco. Legal. É algo muito importante. É um remédio pela vida do Guts. Acho que é uma troca justa. Beleza. Legal isso aqui, hein? Bem maneiro. E aí, então... Ele dá uma olhada estranha ali, né? Pra casca assim de lado. Ela olha pra ele. Beleza. E aí, ela vai embora. Obrigado, Judeal. E aí, o Judeal comenta em pensamento. Ela parece bem mais carinhosa, né? É. Realmente, né? Ela tá mais sensível, vamos dizer assim, nesse momento, né? Por que será, né? Tá. E aí, então, ela vai atrás do Guts, né? E é onde ela encontra o Guts, no alto de uma colina, com sua espada no colo, como sempre, né? Olhando as estrelas. É o que ele costuma fazer no seu normal, né? E todo ferrado. Obviamente que ele tem que tá ferrado, né? É isso, então. Termina aí o capítulo 21 de Berserks. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui. Tchau, tchau.